Sete angiógrafos, três ressonâncias magnéticas e três tomógrafos. Os equipamentos de imagens de última geração estão sendo distribuídos entre os hospitais universitários federais do país. Segundo o MEC, foram investidos 65 milhões de reais para melhorar o atendimento, garantir diagnóstico mais rápido e eficiente e ampliar o aprendizado dos estudantes da área de saúde. São equipamentos que permitem ao paciente ter uma resposta positiva em seu diagnóstico. Atualmente, existem 40 hospitais universitários federais no país que atendem pacientes do SUS e apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Nove dos 13 novos equipamentos já estão em uso. Os demais têm previsão de entrega ainda este ano. E as empresas fornecedoras dos aparelhos terão que oferecer treinamento de uso para os alunos e técnicos. Os tomógrafos são imprescindíveis para o enfrentamento Covid. E, com certeza, teremos condições melhores de levar ao nosso público, nossos pacientes e os nossos alunos, aquilo que tem de melhor em termos de tecnologia. a tecnologia.